Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo De uma história de amor, comentavam com grande dor Tudo o que se passou e jamais esperavam Reencontrar o Senhor Aconteceu sem mesmo esperar Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar Falava de amor e o som de sua voz Abrazava os seus corações E diziam, Senhor fica conosco É tarde, o dia declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos ao partir do pão Já não chore Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Aconteceu sem mesmo esperar Ele aparecer Em meio aos discípulos a caminhar Falava de amor e o som de sua voz Abrazava os seus corações Abrazava os seus corações E diziam, Senhor fica conosco É tarde, o dia declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos ao partir do pão Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele mesmo dia O primeiro da semana Dois dos discípulos iam para o povoado Chamado Emmaos A uns 10 quilômetros de Jerusalém Conversavam sobre todas as coisas Que tinham acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou E começou a caminhar com eles Os seus olhos, porém, estavam como vendados Incapazes de reconhecê-lo Enquanto Jesus perguntou O que andais conversando pelo caminho? Eles pararam Com o rosto triste E um deles, chamado Cleófas E disse És tu o único peregrino Em Jerusalém Que não sabe O que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou O que foi? Eles responderam O que aconteceu com Jesus, o Nazareno Que foi um profeta poderoso Em obras e palavras Diante de Deus E diante de todo o povo? Quando chegaram Perto do povoado Para onde iam Ele fez de conta Que ia adiante Eles, porém, insistiram Fica conosco Pois já é tarde E a noite vem chegando Ele entrou Para ficar com eles Depois que se sentou A mesa com eles Tomou pão Pronunciou a bênção Partiu E Deu a eles Neste momento Seus olhos se abriram E eles E eles o reconheceram Ele, porém, desapareceu Da vista deles Então Disse ao outro Não estava ardendo O nosso coração Quando ele nos falava Pelo caminho E nos explicava As escrituras Naquela mesma hora Levantaram-se E voltaram Para Jerusalém Onde Encontraram Reunido Os onze E os outros Discípulos E estes Confirmaram Realmente O Senhor Ressuscitou E apareceu A Simão Então Os dois Contaram O que tinha Acontecido No caminho E como Tinham Reconhecido Ao partir O pão Palavra Da salvação Cristo Ressuscitou Verdadeiramente Ressuscitou E é por essa Verdade E alegria Que trazemos Em nossos corações Que falamos Com cada um De vocês Colaboradores Professores Alunos E familiares Do colégio Nossa Senhora Das Graças É momento De celebrar Celebrar A vida Celebrar O amor Jesus venceu A morte Ele é Vitorioso Celebremos Em família E se ele Venceu a morte Nós também Somos vitoriosos Afinal de contas Logo logo Vamos superar Esse momento De isolamento Social Devido a pandemia Do covid-19 Apesar de isolados Socialmente Podemos celebrar A Páscoa de Jesus Em família Com aqueles Que nós amamos A exemplo De Madre Savina Petrilli Baluarte De todos Que fazem parte Da Rede Saviniana Vamos manter O coração Cheio de amor De esperança E de muita fé No Cristo Ressuscitado Em nome do Colégio Nossa Senhora Das Graças Desejamos a todos Vocês Uma feliz e abençoada Páscoa E que o Cristo Possa Ressuscitar Estar no coração De todos E cada um Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto